Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. O que é que eu posso fazer aqui? Vou por ela, vou compreender. A mim é engana para ver ela. A mim não compreende. Não dá para só para eu virar, para empanhar a pé, para quem vai estar comportando assim. A mim deixa de olhar cá aqui falando como burro. Não dá sentido de mal, ou cá aqui falando de mim violento, ou a mim burro, um gato a dormir. Mas se pá aqui falando como não, uma decisão que é malo, e pacífico, e civilizado, é de alguém muito calmo, e cá burro, e cá violento. Vou por ela, vou desculpar, vou ver. Na Edison, sobra não tem no poder, o go builds? Não aceitar é o go embodied. Mas, quando eu 받 lived, Jorge, muito obrigado, por não. só pra Não sabe nada. Não sabe nada, e a reputação de gente. E cada programa é manado na zona. Temos mais palavras como não geração e que é a geração de ônibus e que é a geração de dividentes. Domingos se mandam pera e pagam meninos hoje é bem que cala, como a gente que está onde eles a cala, e gentios. E gente e tem nome que não me se chama. É uma, e eu falo de dinheiro e disser adiós para ver com a gente e que não somos mais ou, não é que eu falo de campanha. Eu falo de campanha para nós. Porque me cumpete de gente não é que eu falo de campanha. Eu falo de campanha, mas não é que eu falo de campanha. Os falo de campanha, que ela está conseguindo na campanha e que pode custar vários cem mil dólares que ela cinquenta milhões de francos se faz e que ela se bate não que a misola gente é bom amigos que bate em ela mas se o meu Deus e que mal mandaram e para e deixa luz gente luz gente e deixa rato vamos ver o que eu não falo a voz não, não, não ele disse a jiquindor ele disse a jiquindor com com o que? com lebre com lebre? só para que o menino falo mas se vai é lebre que jiquindor caro que vai não levar lebre e que é lebre? e que é lebre? vamos ver o jiquindor vamos ver o rato vamos ver o que eu não falo com o que eu não falo vou te ver o que eu não falo nela se vão neste ponto alcatra farim ter universidade na farim ter escola melhor hospital na farim vou te ver o que eu não falo nela que seja do humano de socorro em bairro e milhares de farim põe a milhares manga nele boa bonita boa suno cabia que a letra fica a voz muito bonita mas milhares de farim se põe na mão tramito domingo não se põe na mão não se põe na mão ninguém tem que ser candidato não se põe na mão quem é que põe na mão domingo 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 com ele não se põe na mão não se põe na mão o que é bonito milhares de farim com ele é que é bonito não se põe na mão é que é bonito bom, homem que está dividido não se põe na mão José Maruvais e Manjaco, Carlos Gomes Junior e Pepe, Marciano e Manjaco. Mãe se punta ali, e tem ful ali, brama camara em Manninga, e tem ful ali, e tem ful ali. Uma caminha policial do Tribalista. Ful ali, regem de que o jovem, ful ali, amigas do Tribalista, amigas do Tribalista, amigas do Tribalista. Mãe se punta ali, com a Corleia Nacional. Mãe se punta ali, se punta ali, e tem ful ali, e tem ful ali, e tem ful ali. Amigos do Domingo Simões Pereira, Amigos do Domingo Simões Pereira, Muitos que estão nação daqueles, Eles são sectaristas, E tem um grupo de pessoas que estão naqueles, Bocanões do Domingo, Bocanões do Domingo, Bocanões do Domingo, Bocanões do Domingo, E estão usando a sua, eles não ganham eles. Que tem fulisar que vamos dizer? Não! Olha que esse intenção, Então, para 500 gentios, Não é possível, Bocanões do Domingo? Bocanões do Domingo? Bocanões do Domingo? Bocanões do Domingo? Não conseguiu, André de ser o presidente do PSG, A minha conselho, E tem uma comissão, E não é para o Bernardo buscar obras para viciar. A nós nunca pediu obras para viciar. Nós estamos mandando obras para viciar. Porque não está na barca. Não está na barca. Não está na barca. Nós não está na barca. Não está na barca. Não está na barca. E de nós irmãs. Dia 29, Farine. Luz que só que botanão é. Ou, Farine lanta um mês, Ou vai comandar. Comandar Farinque. E zona Farinque. Ele é de Domingo Simões Ferreira. Se ganha a política. Domingo Sabine. E Sabine. E com o Bocanão. E diga-lhe para entrar no hospital. E foi o primeiro-ministro. Hoje é o primeiro-ministro. Grêmio Gatelli. Grêmio Gatelli. Grêmio Gatelli. Falta Luz Gatelli. Então. Não fala a vós. Ele não é que vim. Se mora lá. E Gatelli Geraldo não se caça. Amém Gatelli Geraldo não se caça. Amém Gatelli Geraldo não se caça. Se luz vai na missão. E também que tudo vim diz. Se vim e também para mim. Amém de povo. Amém Gatelli Povo. Amém Gatelli Povo. Amém de vós. Agora. A mim. Isso é o que o Fernando Fábio fala. Não é mais sério. As pernas. É um gás. Um gás puro na fonte. Não é veneno na chuva. Perrego a tudo, gente. Perrego aqui na missão. Perrego aqui na missão limpo. Pus. Cabem até o dia. One up. One up. Eu quero ser mais calmante. Nunca. 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 Nunca.